Dá pra morrer também, tá? Não faço, não faço, meu. Eu tenho ult. Não, não vou fazer seu ult. Não, não, você não tá entendendo. Não é questão de você ter ult ou não, tá ligado? Quer dizer, é assim, ô boneco roubado. Não, não, os caras morrem mó fácil. Olha lá, eu tô chorando também. Ah, os caras morreram mó fácil. Ah, cala a boca, eu tô aqui sozinho nessa merda. Eu dei uma parede e os caras morreram, tá ligado? É, então, se eu der uma parede eu voltei. Pô, volta. Ah, ele fechou. Eita, peraí, peraí. Esse é o problema.